A educação vai muito além de transferir informação. É a principal ferramenta na construção do conhecimento e do desenvolvimento do ser humano. E tem um personagem fundamental nesse processo, o pedagogo, que precisa de uma formação de qualidade para enfrentar o desafio de ensinar crianças, jovens e adultos, principalmente nos dias de hoje. E para ter sucesso nesta carreira, uma das mais promissoras, o curso de Pedagogia do Claretiano, com mais de 50 anos de história na formação de professores em todo o país, capacita os profissionais para atuar na educação infantil e ensino fundamental e também para gestão escolar nas funções de diretor ou coordenador em instituições públicas e privadas. Além de outras oportunidades, em ONGs, editoras, mídias educativas, veículos de comunicação, órgãos de pesquisa, hospitais, empresas e secretarias públicas de educação. Para isso, o Claretiano apresenta uma série de atividades e práticas que vão colocar o aluno em contato com situações reais do mundo da educação. O Claretiano oferece o curso de Pedagogia nas modalidades Presencial e à Distância, ambas reconhecidas e aprovadas pelo Ministério da Educação. Na modalidade Presencial, aulas de segunda a quinta-feira no período noturno. Na modalidade à distância, atividades de aprendizagem na sala de aula virtual, com acompanhamento de tutores especializados e professores qualificados. E sempre pautado na formação de profissionais éticos, responsáveis e comprometidos com o bem-estar das pessoas. Tudo isso começa com a sua inscrição no Claretiano. Se já está inscrito, matricule-se e comece agora a realizar o seu sonho.